No que se refere aos vários MPS, ao Procurador-Geral da República e aos demais Procuradores-Gerais, julgue o próximo item. O Procurador-Geral da República pode ser exonerado por iniciativa do presidente da República depois de autorização da maioria absoluta dos membros do Senado Federal, em votação secreta. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 25. Parágrafo único. A exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República, por iniciativa do presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal, em votação secreta.